Banda, companhia contra tanto Jofá, primeiro de Ormeida Roca Bárcio, jornal do Antônio Marais Guitarra, caro cega Bateria, revolto Silva Pedrona Guitarra e sol, Marcelo Cerveira Castilho A música da feira apresentada é da companhia Contravento Vocês vão gostar, vão nessa! Sim, sancho caído Sim, sancho caído Sim, sancho caído Sim, sancho caído Com a vida agreements eine freue, europe. Sie're regular. Sie're trial, E ja-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Deine Equipe però, de freitz y Ο storyteller, Flight Battery���ärärärärärău. O céu já matou como o meu carinho, a luz eu já me encontrou, eu me lembro do coração, eu me lembro do meu, 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 O sol me apagou, a vida e a escada sangrou, foi o meu coração que criou, foi o seu O sol que o sol, foi o de novo, foi o sol, foi o sol. Obrigado, gente. Tenta tudo, gente.